Doutor Pimpolho Ô Vargas, você fez a planilha que eu te pedi com as vendas do último trimestre, comparando com o trimestre do ano passado? Não, doutor Pimpolho, eu fiz o comparativo mês a mês Mês a mês? Mas por que se eu te pedi pra fazer o comparativo do trimestre? Ah, porque eu achei melhor assim Vargas, vai se f***, meu! Que achou o quê? Mas, doutor Pimpolho... Deixa quando você é pago pra achar alguma coisa, meu! Você é pago pra seguir as ordens e não encher o saco! Tá bom, doutor Pimpolho, desculpa E você mandou um e-mail que eu mandei, você mandava lá pro gerente de marketing? Não, eu acabei mandando pro diretor Pro diretor? Mas por que, meu? Porque eu achei melhor já falar com o diretor, assim resolve mais rápido Ô Vargas, vai se f***, meu! Você ficou louco? Falei pra você mandar um e-mail pro gerente, você manda pro diretor, meu! Você tem merda na cabeça? Pô, doutor Pimpolho, é que eu achei que... Ó, quer saber, ó! Pode passar no RH da empresa que você tá demitido, meu! Ai, se f***, pô! Mais tarde, hein! Ô Vargas? O que você ainda tá fazendo aqui, meu? Eu não mandei você passar aquela hora no RH da empresa? É, doutor Pimpolho, é que eu achei melhor passar mais pro fim do dia, sabe? Mais tranquilo, mais sossegado Ai, se f***, meu! Eu mereço! É castigo, meu! Só pode ser! Doutor Pimpolho E aí, se f***, meu! Que isso? E aí, se f***, meu! E aí, se f***, meu!